Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um mercado da bola Vamos falar um pouquinho do Atlético Mineiro, só que antes de começar esse vídeo como de costume Se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo, não se esqueça de ativar o sininho das notificações Para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal e também não se esqueça do mais importante Que é estar deixando o seu like nesse vídeo, porque assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do Youtube, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Atlético Porque o Galo está muito interessado em contratar o atacante do Fluminense, Yoni Gonzalez, esse mesmo, o atacante de 25 anos Está despertando o interesse não apenas do Atlético Mineiro, mas também de várias outras equipes do futebol brasileiro Então para o Galo conseguir a contratação desse jogador vai ter que bater de frente com o Corinthians, Cruzeiro e também com o Milionário Pau mesmo A concorrência está muito forte, está muito alta pelo jogador, mas o jogador vem se destacando no Fluminense Nos últimos quatro jogos que ele fez o cara marcou cinco gols Então o jogador é um jogador muito bom, é um atacante fazedor de gols, é um atacante que pode atuar tanto pelos lados quanto pelo meio ali Pode ser usado de centroavante, de ponta, o jogador é aquele atacante completo que todo treinador quer ter E o Atlético Mineiro está brigando aí e muito possivelmente já está à frente dos seus demais concorrentes aí pela contratação do jogador O Palmeiras aí entrou recentemente para tentar contratar o Ione Gonzalez Só que ao que tudo indica o Atlético Mineiro está à frente dos seus demais concorrentes aí para fechar essa contratação com o Ione Gonzalez Mas ao que tudo indica essa negociação só vai ser firmada, só vai ser fechada no início do ano que vem Até porque o Ione Gonzalez tem um contrato com o Fluminense até o último dia deste ano Então ele não poderia sair para outro clube brasileiro nesse momento Até porque ele tem um contrato a ser mantido aí Então ele vai manter o seu contrato até o final do ano, até se encerrar o seu contrato Ele vai manter ali no Fluminense Só que ele já demonstrou interesse em sair do Fluminense, não quer renovar com a equipe carioca Até porque como todo mundo sabe o Fluminense não está muito bem financeiramente E isso está meio que afetando ali o Ione Gonzalez Então ele já demonstrou interesse em sair e ele também já demonstrou o interesse em permanecer aqui no Brasil Em permanecer jogando aqui no futebol brasileiro Então para as equipes brasileiras que estão interessadas aí Isso já é um pontapé inicial muito grande porque o cara quer ficar no Brasil Então isso já é o que importa, já é metade do caminho andado Então os caras só tem que brigar ali, esses quatro clubes aí Esses quatro gigantes brasileiros estão brigando aí pela contratação do Ione Gonzalez Só que também tem alguns clubes de fora aí tentando brigar Só que eu acho que esses clubes de fora não vão conseguir levar a melhor aí Até porque o atacante já disse que quer ficar aqui no Brasil E é o que tudo indica, como eu disse O Atlético Mineiro está um passinho à frente ali aos demais concorrentes Até porque o Ione Gonzalez já conhece alguns jogadores ali do elenco do Atlético Já jogou com o Chara lá no Juro de Barranquilha em 2018 Então eu acho que isso ajuda também bastante na hora do Atlético fechar essa contratação Na minha opinião é um jogador muito bom É um jogador que vai chegar para brigar por titularidade sim Porque é um jogador fazedor de gols É um jogador rápido, é um jogador que envolve os seus adversários Então eu acho que é um jogador que vai sim chegar para brigar por titularidade É um jogador que não ganha muito lá no Fluminense Eu acho que alguns reservas do Atlético ganham até mais que ele Então eu acho que esse negócio de salário não vai ser um grande empecilho Para essa contratação do Galo para as próximas temporadas Então eu acho que o Galo tem sim grandes chances de fechar a contratação com esse jogador Que é um jogador que vem se destacando no cenário nacional E vem chamando a atenção de vários grandes clubes do futebol brasileiro Então o Atlético tem um interesse, tem sim, já jogou uma mesa aí Já está falando com os empresários do Atleta Para ver se consegue fechar um contrato lá no final do ano Já está tentando estabelecer um pré-contrato ali Para estar fechando com o jogador lá em 2020 Então ao que tudo indica, o Ione Gonzalez vai sim fechar com o Atlético Mineiro Então a gente vai ter que estar vendo o que vai estar acontecendo nos próximos dias Para mim estar podendo passar para vocês aqui no canal, demorou? Só que para isso eu preciso que vocês se inscrevam aí Não se esqueçam de deixar o seu like, isso é muito importante E também não se esqueçam de ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo